Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Depois eu mostro. Espero que estejam muito bem. Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Hoje eu vou iniciar o vlog de noite. De noite! Oi, gente! Fomos lá conhecer o centro de Osasco, porém eu não gravei pra vocês por conta do som, que tem muita música lá. E muita pessoa, né? Verdade. Mas quando a gente for, eu tô querendo ir numa lojinha de 4 reais de maquiagem aqui em São Paulo. Eu tenho que descobrir, certo, onde que fica essa loja. É só usar alguma coisa. Mas eu vou mostrar daqui a hora. Daqui a pouco. Fala oi. Oi, gente! Como é que você tá? Tô bem. Meu pai, vocês estão bem. Vocês estão bem? Quem que tirou um dente ontem? Eu. Quem ganhou dinheiro da fada do dente? Sim, com oi, que pouco! Você achou pouco? Dá pra comprar um chips? Não, mas dá pra comprar um chips na escola. Aí, que ótimo! Dá sobra, né? Sobra. Fui lá comprar... Não, não sobra, não. É cinco totalmente, chips. Ô, louco. Fui lá comprar a roupa de caipirinha da Luna. Porém, ainda não comprei tudo porque eu queria uns detalhes. Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Confio. E também comprei maquiagem lá. Como se rola? É, esmalte, essas coisas. Porque eu estava sem. Mulher precisa, às vezes, ter. Porque aqui em São Paulo eu não conheço ninguém que faça unha, pé, maquiagem. Não, é sobrancelha que eu tô precisando muito. Pra vocês terem noção. Olha o jeito que tá isso aí. E unha, né? Unhas. Ó. Como eu não conheço ninguém, 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 ninguém. Eu falei, vou fazer eu. Chegando lá eu vou mostrar pra vocês. E também comprei uma bonequinha pra Luna. Uns presentinhos pra Luna. E um tênis pra ela e um pra mim. Porque eu tava precisando. O tênis da Luna foi 60 reais. E o meu tênis foi 80. Lá eu vou mostrar certinho pra vocês. Mas vai ter muitos passeios por aí. Que eu vou mostrar. A gente veio aqui, porque veio a trabalho. Eu tô esperando voltar pra gente ir embora. Que a gente veio a trabalho, né filha? E agora eu tô aqui esperando. A gente já viu certinho. Queimou o equipamento. Aí tem que trocar. Aí é uma burocracia por ser sábado. Depois de duas horas acaba. É. A gente tá no trabalho. A gente não tá no nosso prédio. Vou mostrar ele agora? Vou mostrar. Ó. Tá com o cabelo na frente. Parece filho da Luna mesmo. Mas ele puxou pra cima. Tem joia azul. É, mas... A pele é branquinha, branquinha. Você também é branca. Mas a pele é enorme. Vem mais pra cá pra não aparecer muito o carro dos outros. Pra cá. Olha. A mãozinha é quase meia da minha cor. Mas já se compara com a minha mãe. Parece que é a mesma coisa. Sim. Ó. A roupa da Luna é do Stitch. Eu vi muitas roupas bonitas do Stitch. E eu comprei um tênis pra ela também. Nike do Stitch. Olha isso aqui, gente. My God. Mostra o outro. O outro. Esse aqui é uma coisa. Uma Nike. E tem um Stitch e um Stitch. A namorada dele. Enfim. Mas só que o problema é que a Rosa, ela fica toda hora virando de cabeça pra baixo. Esse tênis aqui eu paguei... Mil ramos. Sessenta reais. Sim. Me diz uma coisa. O que você falou pra um moço lá na hora que ele falou que tava um pouco maior? Ah, eu vou usar mesmo. Eu vou crescer. Eu vou desse jeito pra ele. Desse jeito, mais ou menos antes. Eu falei, mas assim... Enfim, aí a neném dela, eu paguei acho que sessenta reais também. E também tem mais neném dela. É, eu ganhei mais uma Barbos, troca sapatos. Ganhei mais uma bichinha que troca roupas. Enfim, gente. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Aí eu aproveitei e peguei milho cozido pra Luna. Mas não veio na espiga, veio cozido assim. E um cural pra mim. Eu queria pamunha com queijo, mas... Não temos? Não tinha. Dez reais, gente. Caro. Esse aqui é de presente pro meu namorado. Cuecas. Veio dez cuecas por cinquenta. E o tênis que eu falei pra vocês. Que é o tênis igualzinho que eu tinha. Eu era apaixonada nesse tênis, era a segunda pele. Ah, você tinha. Aí eu comprei. Porque eu amo esse tênis aqui, gente. Eu amo esse jeito, é muito confortável. Enfim. Aí o resto eu vou mostrar só lá atrás. Gente, olha esse aqui. É tanque de guerra mesmo. Você usa até acabar. Ó. Veio aqui a roupa dela. Eu vou abrir tudo e vou mostrar já pra vocês. Esse negocinho aqui de silicone que a gente pôr na airfryer, ó. Fazer as coisas. Que é o negócio ao China, lá. Ao China. Dezenove e noventa e nove. Pera aí, Lula. Vem. Vem. Esse aqui de fazer bolo. Agora a gente tem forma de fazer bolo. Afiador de faca. De fazer bolo, não sei qual o valor. Vinte e sete reais. Ai. Não tinha visto esse valor, não. Afiador de faca. Trinta e nove, noventa e nove. Deve que na Shopping é mais barato. Olha eu. Tudo na Shopping é barato. Natal Royal Cosméticos. Eu comprei. Deixa eu pegar aqui. Porque tem pessoa que tem agonia. Liguei o freche pra vocês verem. Comprei esse monte de lixa. Que é seis e noventa e nove, ó. A Grazia Mata aqui. Lá é lindo. Cheio de coisa. Esse aqui. Aí. Gente, essa cetona aqui. Tava onze reais. Olha o tamanho. É muito boa. Eu comprei uma pequena. Paguei o mesmo valor da grande. Esse amolecedor de cutículos. Tava três e pouquinho. Esse coisinha pra lixar a unha por cima. Quatro noventa e nove. Quatro quarenta e nove. Esse aqui. Pra tirar os esmaltes, né? Algodão, no caso. Foi dois e pouquinho. Aí o rexona. Foi um dedo com meu namorado. Foi um dedo com meu namorado. Espera aí. Esse desodorante aqui. Pra mim, que eu sou apaixonada nele. Esse alicatinho com pinça. Outra pinça. Vou tirar minha sobrancelha. Esmalte. Esmalte, esmalte. Esmalte. Esse aqui pra passar por baixo da renda. E outro esmalte. Esse aqui, gente, é base pra unha fortalecer também. Esse aqui é igual aquele lá que a Grace cortou a mão lá. É muito bom essa base. Peguei oito e pouquinho. E esse aqui é a renda pra passar no pé. Junto com aquele outro. E o preto, né? Tem que ter. Tinha esmalte de dois reais. Tinha de todo quanto tipo de valor. De três e pouquinho. Peguei do mais barato. E ficou em 117. Tudo esse aqui. Mas eu tô muito feliz com as minhas compras, né? Tô muito feliz agora que eu tenho duas pinças. Esse aqui foi quatro reais. Esse aqui foi oito. Esse aqui vem os dois. Pra Lulu, eu comprei essa boneca aqui. Essa Barbie. Com um monte de coisinha. E muda sapato, ó. Paguei 12 reais, gente. Vocês acreditam? Nem eu. Aí peguei essa meia calça aqui. 15. Aham. Pra ela usar por baixo do vestido, caso esteja frio. Essa lancheirinha aqui que foi 12 reais. Era lancheira térmica. Pra pôr os lanchinhos dela aqui dentro. E essa bonequinha aqui. Essa aqui, troca de roupa. Que na outra loja tinha pagado 40. Aqui eu paguei, acho que 17,99. Luna ganhou isso aqui. Eu acho que é uma bolsinha. Que ela foi na brincadeira de encher bexiga. Eu tinha que ter gravado pra vocês. Essa forma aqui. Menorzinha. E essa travessinha aqui, ó. Gente, eu fiz aqui quem explorava a bolha primeiro. Isso. Ah, bichinho. Pode continuar falando. Ó, daí... E esse aqui, ó. O vestido dela. Colou primeiro. Depois foi o moleque lá. E depois fui eu. Então, eu fiquei em terceiro lugar. Daí, eu ganhei o prêmio de primeiro lugar. Porque a moça esqueceu de quem tinha ficado em primeiro lugar. E errou a pessoa. E pensou que era eu. É, deu pra ela. Daí, eu ganhei o prêmio de primeiro lugar. E a outra ganhou... E essa aqui. Eu quero ver se eu coloco, sei lá. Umas florzinhas aqui, ó. Porque vai ter concurso na escola. Eu não lembro quanto que foi. Acho que foi 20 reais, gente. É, acho que é. Não sei quanto que foi, não. Enfim. Esse foi da festa de menina da Lulu. Deixa eu ver. Vestido, chapéu... 7,90... Não, Kinder Ovo. Chapéu 11,99. É isso mesmo. Vestido. Um chocolate que ela pegou. Sem nada. Olha o cofé, com ele. Olha que lindo, gente. Vou tirar uma peça de verdade. Não, tira o dedo. Já chegamos em casa. A Lulu já foi pro banho. Deu um remédio pra ela, porque ela tá com um resfriadinho. E eu arrumei tudo aqui em cima do sofá pra mostrar pra vocês. Porque ficou faltando coisa. Na hora que eu parei, me deu um gelo. Ficou bom? Me deu um gelo no coração, porque eu não vi a sacolinha que tinha comprado a minha renda, de passar na sobrancelha, meus pós, minhas coisas. Sorte que o meu namorado viu. Porque eu tava surtando. Eu falei, pronto, perdi meu dinheiro. Que vocês sabem, né? Como é que é. E é bom o fiador? É ótimo? Deixa eu ver o fio dela. Esse é bom pra cortar. Ó, o vestido é assim, gente. Acabei que não mostrei direito. Eu peguei tamanho 2. Hã? É a rosa. Você tá fazendo o seu vlog? Tô mostrando, terminando de mostrar. É a hora da noite? Eu só tô mostrando. Eu lembro isso aqui. Meu Deus do céu. Enfim. Aí tem esse aqui, gente. Só esse aqui. Ai, obrigada. É R$19,99. Esse aqui é R$9,99. Esse aqui é de pôr. De proteção da Airfryer, ó. Hã? Fazer batata frita. Batata frita e outras coisas também. Aí, nessa mesma loja, ele tinha pego isso aqui pra fazer bolo, não é não? Ó, de vidro. A outra, pequenininha. Achei que você pagou caro. R$25? R$27,99. Que graça. Achei caro. Você vai ver na internet, sai mais barato. É a Luna que colou. Que ela falou que é pra deixar aí. Ó, daí eu comprei essas presilhinhas pro cabelo da Lulu. Meu também, né, gente? A rena. Lápis pra fazer pintinha, pra dança quadrilha da Lu. Lápis pra Luna ir pra escola, que ela tá ficando sem. De boca, ó. Pra contorno. E borracha, que ela tava sem borracha. Ela faz favor de perder. R$4,99. Aí, esse pó translúcido, que eu sou apaixonada, é muito bom. Aí, a meia, né, que vocês viram. Esse aqui de térmico. Ó. Delícia. Enfim, gente. Acho que é isso. Mais. E o tênis. É isso mesmo. Só isso. Os esmaltes. Aquela hora que eu tava falando, esse daqui é a base. E essa aqui é a base que a Grazi quebrou na mão dela. Enfim. Foi isso. As comprinhas. Faz tempo que eu não trago pra vocês verem. Hum. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Comenta. Se inscreve no canal. É isso, gente. Um beijo bem grandão no coração de vocês. Tchau. Tchau.